Já tá comemorando, é campeão da CRL em junho, Lucas X Gamer pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como que ele levou 100 mil reais Primeira partida aqui contra o KK aqui, KK já jogou a bandida ali, jogou um espírito de gelo, Lucas tronca o espírito de gelo, o deckzinho de X-Bow aqui Já jogou as arqueiras provavelmente, KK veio com um deck de bandida princesa aqui, será que é um log bait diferenciado? Vamos ver Já deu aquela bola de fogo na princesa, não quis nem saber, ciclou um carrinho de canhão atrás ali, o carrinho bem devagarzinho ali agora Vindo o Lucas pensando no que vai fazer, aqui tá com ele chifu aqui pensando, já posicionou uma Tesla ali Log bait mesmo aqui, confirmado aqui do KK, aqui o Lucas, uma matchup em tanto quanto complicada Que o carrinho levou a torre ali, tem os lanceiros também ali, já tentou conectar um X-Bow ali Tem patifes, excelente tanque ali mano, matchzinho bem difícil pro Lucas ali, tem bandida, tem patifes, tem carrinho de canhão Vai ser difícil conectar essa X-Bow hein Defendeu com espírito de gelo ali, já tem aquela princesinha ali, como é que o Lucas vai tirar, já fez aquela pressão ali Teve que defender com, tá sem o tronco, teve que defender com as arqueiras, o espírito de gelo tomou bastante dano ali Matchup complicada ali pro Lucas, KK já mandou um well play ali, jogou muito bem ali o KK O deck dele tem uma boa vantagem aqui contra o Lucas, aqui matchup complicada O Lucas decidindo vir de X-Best 3.0 ali numa partida de CRL ali, bem arriscado Poderia dar muito bom pra ele, mas tá meio complicado ali, não tá com cara de poucos amigos ali Ciclou uma bola de neve na torre ali, tem um, provavelmente o foguetão, a última carta ali Já começou com a bandida recuada ali na outra torre ali, princesa na ponte, a princesa conectou uma Teve que gastar o tronco, ele tá sem tronco agora ali, chance de vir o barril lá, vem o barril Veio mesmo o KK, sabendo que tá sem tronco na rotação agora, o Lucas fez uma boa defesa ali, espírito de gelo bem posicionado ali Arqueiras também, mas tá gastando bastante elixir, a partidinha tá complicada, ele tem dois tanques difíceis de conectar Essa X-Best ali que é o carrinho de canhão, espatif, já jogou princesa na ponte, a princesa deu mais um hit Tá sem o tronco na rotação, essa X-Bow não vai conectar, tá muito complicada essa partida pro Lucas Matchup horrorosa ali, já jogou um barril, já fez pressão, a X-Best deu uma pequena conectada ali Mas não vai dar muito dano, tá com muita vantagem de dano ali o KK ali, mais uma vez a princesa conectou de novo Cara, o cavaleiro saiu um pouquinho atrasado ali, deu mais um hit, dois hits da princesa ali Esse cavaleiro vai chegar na ponte, ele vai defender com pouco, vai conectar, conectou, jogou só a bola de neve Ele não quis gastar muito ali, não quis gastar um tanque ali, nada que pudesse comprometer a defesa da X-Bow ali Agora o Lucas tem um tronco ali, o lanceiro não conseguiu, o barril não conseguiu dar nenhum dano Lá vem de novo princesa e bandido ali, muita pressão, os patíficos ali atrapalhando muito a vida do Lucas também O patífico tá bem forte nessa, nesse meta agora E a partidinha tá complicada, a primeira partida aqui, não acertou a Matchup aqui Tá difícil aqui o Lucas, essa princesa vai ficar viva ainda, vai dar mais trabalho pro Lucas ainda A X-Bow não tem como conectar mano, a princesa já deu mais um hit, já mandou um bom jogo ali Já sabe que tá muito complicado, não tem mais que possa fazer, estamos quase no minuto final ali A princesa tá fazendo a boa ali, já levou tudo, vai Teve que dar uma tesla ali, mas guardou o tronco ali pra defesa do barril Já ciclou mais uma bola de neve, ele tá jogando bem com cuidado ali A X-Besta não conectou, jogou um foguetão ali pra tirar essa X-Bow de campo ali Tá no minuto final já, agora é pressão insana ali, já jogou o barril Tá sem tronco ali, teve que defender ali no improviso ali, não gastou tronco Agora faz uma pressão ali de Cavaleiro na ponte, X-Bow do outro lado, mas tá bem complicado As duas torres com pouca vida ali Cavaleiro bateu um, bateu duas ali, mas vai tá muito difícil passar desse patífico Com um carrinho de canhão ali, a X-Besta não conecta de jeito nenhum Tem um carrinho de canhão, tem uma princesa em campo Já jogou bandida no meio ali, já jogou os lanceiros lá Vem pressão de novo ali com bola de neve E bola de neve e o barril, ele jogou uma bola de neve, atrapalhou a defesa ali Foguetão na torre e GG, metiap muito ruim pro Lucas aqui Não teve o que fazer aqui KK leva a primeira aqui, bora pra segunda partida então KK agora aparece no vídeo ali Vamos ver o Lucas contra o KK aqui, a segunda partida Aqui tem que ganhar mais essa e mais uma pra ser campeão ali Vamos ver se o Lucas consegue, eu acho que ele consegue, cara Claro que o Lucas consegue Os caras, adversários, só se estudando aqui Ciclou a flecha ali, já aproveitou pra jogar um bombardeiro ali Que era de trás ali, recuado ali Ciclou o Mega Servo também ali Mega Servo e flecha Aparentemente um deck de, pode ser Logbait, pode ser Cemitério agora com veneno Logbait, aí eu quis dizer Lava Hound Vamos lá Bruxinha Mãe já ficou pelo caminho ali Já deu um Pescador ali Puxou ali o Dark Príncipe com o Pescador Já jogou uma Jaula ali Ainda não sei o deck do KK ali Bruxa, tem a Bruxa Bruxa Sombria Pescador Tá com cara de Cemitério Tem as duas Bruxas ali, um deck Double Bruxas Um deck diferente ali Gigante Elétrico vem na ponte ali já Tem a Pecona pro Gigante Elétrico Olha a Pecona, vai parar tudo isso Será que vai? Parou tudo isso, ele deu um Tornado ali Mas a P.E.K.K.A. parou tudo E tá complicando agora ali Que a Bruxa gerou Gerou uma Porcada ali A Porcada tá indo pra cima da Torre ali Tem três Porquinhos ali Já fez pressão com o Pescador ali Pra evitar Pra tentar defender essa Bruxa O Mega Servo já tirou esse Dark Príncipe de campo ali Tem um Porquinho vivo Tem o Mega Servo Colou na Torre Jogou flecha em cima do Bombardeiro ali O KK já deu aquela respirada Já perdeu a Torre ali Tá complicadíssimo pra ele agora ali, mano O KK já sabe que esse contra-ataque ali Foi Fuzilante ali, mano Já perdeu a Torre ali O Lucas só tem que administrar Só tem que defender agora E é GG, mano Pra levar essa partida aqui Ciclou uma Bruxa Mãe do lado direito ali Uma Bruxa Sombria do lado esquerdo ali Lá vem aquele combo de trás ali De Gigante Elétrico Cartinha chata ali Mas tem Pecão ali Pecão dá conta desse Gigante Elétrico ali Excelente Counter ali Mas também tem um Counter pra Pekka ali Que é o Que é o Dragão Infernal ali Vamos ver quem vai fazer o Lucas Ele deu um Veneno em cima de tudo ali Em cima do Dragão Ele tentando talvez o Predict na Bruxa ali Deu Flechas ali Mas Flechas e Veneno Ainda não tirou o Dragão Infernal de campo ali Mas a Bruxa vai gerar uma porcada Vai distrair esse Dragão Infernal Será que vai? Será que vai? Vai Distraiu Maravilha Gerou um Porquinho Puxou tudo ali Será que para tudo isso, mano? Maravilha Parou O Pescador puxou ali O Gigante Elétrico A Pecona fez o serviço ali Faltando 8 segundos Não tem mais o que fazer Lucas empata aqui Era cemitério A última carta ali Jogou o cemitério O KK nem mostrou a última carta dele Provavelmente um relâmpago ali Que ele não conseguiu utilizar Bom jogo ali O Lucas empatou a partida 1x1 Agora valendo 20 mil dólares ali, cara Valendo 100 mil reais, mano 100 mil reais na conta aqui Ou do KK ou do Lucas Lucas já começa com o Mineiro ali Já deu Valkyrie É Valkyrie Mineiro ali Vamos ver o que que vem de deck agora ali Ciclou ali um Um Dragão Infernal Para tirar essa Valkyrie de campo Vem Mineiro do outro lado também Máquina Voadora ali A Máquina Voadora Não acertou o Mineiro E o KK também mandou um ups ali Errou a Máquina Voadora, mano Você vê, profissional também erra Errou o time da bola de fogo ali A Máquina deu bons hits lá na torre do KK, mano Encomenda veio ali Encomenda com esqueletinhos O esqueletinho deu um hitzinho ali na jaula Nada demais Lucas com uma boa vantagem Vem Lava Round ali, mano Lava Round Máquina Voadora ali Lava Round com o Mineiro Contra Valkyrie Mineiro ali O que será que é esse deck do KK, mano? Jogou aquele tronquinho ali Para dar conta do Do Goblin da jaula ali Bola de fogo em cima dos Dos Dragões Esqueletos ali Esse Lava Round não vai dar muito dano Vai ficar pro caminho Não tem muito o que fazer Jogou a bola de neve ali Só para ciclar E para tirar a Mosqueteira de campo Está sem bola de fogo na rotação Aproveitou ali para jogar A Máquina Voadora E já combou com o Mineiro Já para fazer pressão na torre já Teve que dar uma Mosqueteira com encomenda ali Maravilha, ótima Mosqueteira com encomenda Tirando a Máquina Voadora de campo O Mineiro deu uns hitzinhos ali Mas nada demais Defendeu com a jaula aqui Vai ter que defender esse Mineiro aqui Jogou um Dragão Infernal Para defender o Mineiro Mosqueteira foi parada pela jaula ali Já deu um tronco também Para essa Mosqueteira tirar de campo ali O Goblin da jaula Vai ter que defender Tem que lidar com esse Dragão Infernal agora, mano Duca deu aquela respirada ali Está pensando o que fazer ali Matchup está um pouco complicada De chegar com o Lava Round ali Mas pelo jeito está dando bom É Morteiro, mano Lá vem aquele Morteirão ali Será que tem tropa terrestre ali Para parar esse Morteiro, mano Morteiro conectou uma Esse Morteiro conectou, hein Conectou uma Mais um hit do Morteiro ali O Lava está indo para cima E agora defende ou ataca Só deu uma bola de neve ali Para atrasar um pouco esse Morteiro ali Já jogou a Máquina Voadora ali Vai ter bem bola de fogo ali Acho que dá para combar Agora jogou bárbaro Agora aproveitou que Que gastou a bola de fogo ali O KK já deu bárbaros ali Para tirar esse Morteiro de campo E a impressão dos dois lados agora, hein Está sem bola de fogo ali Para os Dragões E para os bárbaros Os bárbaros vão chegar Tentou defender só com o tronco ali O bárbaro bateu bastante, hein Bateu bastante ali Os bárbaros estão batendo Na torre da esquerda ali O KK está jogando certinho ali Está um pouco complicado Esse matchup para o Lucas também Matchup bem equilibrado ali agora Vem Lava Round ali Evitou que a Mosqueteira Focasse na Máquina Voadora Teve que gastar a bola de fogo ali Já posicionou ali Os Dragões Esqueletos do outro lado ali Já combou com o Mineiro Mineiro vai bater Jogou o Mineiro Teve que dar o Mineiro defensivo lá Mas o Mineiro Do Lucas está batendo muito ali Tancado ali pelo Pelos Pelos Lava Pups Agora o Lucas fez uma excelente defesa ali Jogou na jaula KK já deu aquela respirada ali Porque esse morteiro já ficou pelo caminho Já vem pressão de Dragão Infernal do lado Tem que defender o Dragão Infernal da esquerda Deu Valkyria para a defesa ali Deu os Dragõezinhos Esqueletos ali Já combou de Mineiro Deu Bárbaros ali Está sem bola de fogo na rotação Agora não dá para usar bola de fogo em tudo ali também Deu bola de neve ali Torre está com 748 Torre da esquerda do Lucas 580 na outra Lá será que vem Mineiro do outro lado Por enquanto ainda não Ciclou um tronco ali Não dá para jogar ainda o morteiro ali Porque tem tropa terrestre para distrair Deu um Valkyria Ciclou uma jaula Já jogou um Dragão Infernal de trás ali O morteiro vai falcar na jaula ali Deu máquina voadora ali Talvez venha uma mosqueteira ali Exatamente Uma mosqueteira para tirar essa máquina voadora Deu Bárbaros ali Espalhando tudo Distraindo o morteiro ali Não pode deixar esse morteiro conectar Lá vem Mineirão na torre ali Mas tem Mineiro do outro lado também Bola de neve lá na direita O Mineiro deu mais um hit O Jauludo vai bater Mais um hit ali do Dragão Do Dragão Esqueleto ali Vem Mineiro na torre do Lucas Ele defendeu com o Bárbaros Vem Bola de Fogo ali O Lucas vai jogar Mineiro na torre Vai bater O Mineiro bateu Uma, duas, três Bola de neve Vem Levou Lucas campeão da CRL de junho Cara Levou 20 mil dólares aqui Mais de 100 mil reais Luquinhas pessoal É isso aí cara Tchau